O conselho do FUDEG e que o professor Reinaldo já colocou na fala dele. Senhoras, nós precisamos observar que estamos no decréscimo e o secretário de assistência social, o professor Jamil, disse o seguinte, e eu fiquei ouvindo bem atentamente, nós estamos crescendo na arrecadação porque a gente está matriculando menino. Quanto mais a gente vai matriculando, mais vai ter o recurso, não é? Na educação é o inverso, nós estamos perdendo menino, estamos deixando matriculado, e os meninos estão nascendo e não estão tendo vaga. Então o que é que acontece? É o inverso também, o dinheiro vai cair. É claro que o dinheiro da educação reduziu e vai continuar reduzindo se continuar nesse ritmo. O que chama atenção é, como é que em 10 anos, onde a educação só era financiada, o ensino fundamental de primeira e oitava série, não era financiada a educação infantil em creche, nós, em 10 anos, nós perdemos 1.300 e poucos alunos, e em 3 anos, 4 anos, aliás, que nós tínhamos financiamento desde a creche até o ensino fundamental 2, nós perdemos mais de 3 mil alunos. Não tem lógica, é uma conta, ao contrário, que eu não consigo sinceramente fazer, porque não tem lógica. Como justifica que de 2012 para 2013, nós perdemos 1.721 alunos? Como justifica? Porque o ano letivo tem muitas histórias, como o professor Reinaldo disse, só começou em outubro, e os pais não tiveram paciência de esperar, pegou ali que o Uruçuca vem buscar dentro de Banco do Pedro, dentro de Castelo Novo, que Itacaré vem buscar dentro de Serra Grande, ali na Apulha, que os outros municípios colocam condição, e aí era o questionamento, Jamil, por isso que você entrou nesse baba, de que a gente precisava saber, lembro que foi esse questionamento dos vereadores, que a gente precisava saber se essas crianças que o Léo perdeu para os outros municípios continuavam recebendo bolsa-família, porque os meninos continuam sendo moradores de Léo, os meninos continuam usando o serviço de Léo, no entanto, o dinheiro da educação desse menino está sendo transmitido para outro município. E por onde esse menino está recebendo bolsa-família, daí a necessidade de ter convidado, ter chamado o secretário da assistência social para vir debater conosco isso, porque o natural seria que também essas famílias deixassem de receber o bolsa-família por Léo. Aí, no Brasil, no Brasil, reduziu-se a educação, a matrícula em 1% de idoso para 2013. Em 1% de idoso, 58%. É um número muito alto. Olha aí. Em 4 anos, nós tivemos 258% de diminuição de número de alunos. Senhores, estamos no processo eleitoral. Todo mundo sabe que o voto é obrigatório, não é verdade? Todo mundo sabe que o voto é obrigatório. Passe uma hora diante da televisão. Quantas propagandas nós vamos assistir do TSE convocando o cidadão para votar? Não dá nem para contar, né? Muitas. Quando tem campanha de vacinação? Quantas propagandas a gente ouve de chamamento da população para vacinar as crianças? A regra é a mesma, senhores. Tem que chamar a população para matricular. Quando tem matrícula aqui, ninguém fica sabendo. É uma coisa assim, absurda. Nós não investimos no chamamento. Nós não fazemos um trabalho juntamente com a assistência social, que tem os crais dentro da comunidade. Juntamente com a saúde, que tem o agente comunitário dentro dos bairros, para poder buscar as crianças que estão fora da cidade. Nós não fazemos esse chamamento. E é obrigatório. E o Conselho Municipal de Educação aprovou a portaria de matrícula de chamamento público. Então, se o voto é obrigatório, o TSE todo dia me lembra, ó, você não pode faltar, você não pode faltar. A matrícula da escola, que é um dever primário do Estado, que é um direito técnico do cidadão, não pode ser diferente. Por que nós não temos alunos na escola? Vou mostrar os senhores um exemplo. Estava acessado sem aluno para o curso da noite no CPM. Não estava. Ia fechar a turma dos professores do que excedente. O sindicato colocou, o Carlos disse, uma semana. O sindicato colocou uma semana convocando, dizendo que tinha paga. E chega às três ou quatro turmas que tinha lá à noite. Uma semana. Então, se a população for convidada, for chamada, for convocada, for lembrada, for obrigada, porque ela é obrigada a ir, infelizmente, nem toda a família, nem todo pai, nem toda mãe, entende a importância da educação, por isso tem que ter a obrigação, tem que ser obrigada a levar o filho para a escola. Com certeza nós iremos reverter esse quadro. Agora também não adianta fazer chamamento se não tiver onde colocar as crianças. Bom, e aí vai o que nos interessa como sindicato aqui também. A nossa preocupação com a educação está muito grande. Mas nós temos também uma meta, 17 no plano nacional de educação, que diz valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais de escolaridade equivalente até o sexto ano de vigência desse plano. Ou seja, até 2020, no Brasil, os professores têm que estar criando, têm que equiparar seu salário aos demais profissionais que tenham a mesma escolaridade. Então, os professores de nível superior vão ter que estar recebendo um salário igual ao salário de médico, de arquiteto, de advogado, de engenheiro. É essa a meta. É risada, vereador. É essa a meta. Certo? Então, de acordo, de novo, Ilhéus está na contramão da história. De novo, Ilhéus está na contramão da história. Dois anos sem cumprir o reajuste do piso nacional. Lá se vão 16%. Ilhéus está 16% mais distante do que esta meta. Não é à toa que o valor do piso nacional da educação tem sido majorado acima da inflação e das demais categorias. É porque tem uma meta nacional de equiparar. Agora, senhores, não vou equiparar porque eu fizer que o time são bozinhos. É porque está faltando professor no pedaço. É porque ninguém mais quer ser professor. Então, ou vai equiparar o salário à profissão com a mesma escolaridade, ou daqui a pouco nós teremos que fechar a sala por falta de professor. Já temos um déficit de quase 3 milhões de professores no país. É um fato. E aí a gente, infelizmente, tem que ver pessoas que não fizeram, não trataram da educação na sala de aula de atual. Porque nenhum médico pode entrar na sala de cirurgia se não tiver o curso. Nenhum advogado, ninguém pode entrar na frente do juiz para defender se não for advogado. E ainda com a B, óbvio, né, Cosme? Só assim. Então, nenhum engenheiro, ninguém vai fazer uma planta se não tiver o seu diploma. Para ser professor é a mesma coisa. É uma luta nossa de categoria. Para ser professor tem que ter licenciatura. E digo aos senhores, sem medo de errar, nossa categoria é uma categoria que tem mais formação do que muitas outras categorias aí que tem um salário muito maior que nós. Na nossa rede, nós temos um número muito grande de profissionais que já tem mestrado, tirando os próprios bolsos para pagar, que já estão fazendo doutorado ou que já estão ainda na especialização. Portanto, essa meta é uma meta que nós queremos que Iguels também alcance. Não foi à toa que a gente brigou por 75% dos órgãos do pré-salvo e da educação. Porque nós queremos que essa meta seja alcançada. Mas é alcançada que tem que ter dinheiro. Se não disser que não vai sair o dinheiro, não vai cumprir. É assim que funciona aqui. Para tudo aqui, você tem que dizer qual é a fonte do recurso. Estão na mesma forma. E aí, como eu já dizia, na contramão da história estamos nós e Deus. Lei do Piso Nacional, 16% mais distante de cumprir o Piso Nacional. A lei do Piso Nacional, senhores, não fala só de dinheiro. Eu gostaria, todas as vezes, de ter dito. Nós não queremos discutir o Piso Nacional. Nós queremos discutir a lei do Piso Nacional. Que entramos em sua ação judicial e temos a certeza favorável a nós. Agora, infelizmente, a juíza não teve coragem de antecipar a tutela. E aí nós estamos aguardando as indesíduas do processo para começarmos a receber. A lei do Piso Nacional fala de condição de trabalho. Não tem cabimento professor continuar com 30 alunos, 35 alunos, de segunda a sexta do aula. Ele precisa de um tempo para sentar, para estudar, para planejar, para organizar o trabalho pedagógico. Então, a lei do Piso Nacional, ela vai muito além de salário. Também estamos no inciso, sem o cumprimento, no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que é a revisão geral do salário. E dois anos. Os trabalhadores da educação não docentes já estão sendo 12% mais pobres, assim como os professores, 16% mais pobres. O plano de cargo magistério, que é a lei que foi aprovada para esta casa, não temos a garantia da avança de carreira. Desde 1º de janeiro de 2013, nosso plano de cargo de salário está congelado. Paz nos senhores. O professor, ele passa 4 anos na universidade, conclui a licenciatura, vai ali e dá entrada no protocolo para ser reconhecido como nível superior. E o procurador do município está dizendo, para o professor crescer na carreira, tem que fazer o novo concurso. Tem que fazer o novo concurso. Eu não sei bem qual foi a escola que ele fez, que ele teve direito. Porque é impossível, para então não precisa ter plano de carreira. Carreira é difícil. A carreira você acende ou por habilitação ou por tempo de serviço. A mesma sorte do bancário de salário dos servidores de escola, que é a não garantia do avanço na carreira. Estamos congelados. Então, estamos há 2 anos e meio sem reagir salarial, 2 anos sem negociação de campanha salarial, 2 anos nem digando de porta a porta, e agora de novo estamos aqui dizendo. Há uma meta do Plano Nacional da Educação que o Ilhéus tem que cumprir. E o que é que nós vamos fazer? Quais as estratégias nós, enquanto trabalhadores, legislativo e executivo, vamos trilhar para alcançar esta meta? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Que nós saíssemos aqui com essa questão discutida. Não somente para garantir o acesso à permanência das crianças na escola, mas também para garantir a valorização dos profissionais da educação. Hoje, infelizmente, nós estamos sendo assediados moralmente o tempo inteiro. Esta semana, o prefeito esteve na cidade, na escola, na sala dos professores, está com o aviso da nossa convocação para hoje. Ele disse, se alguém for para aqui, eu vou mandar descontar o salário. Na frente do professor. E isso se chama assédio moral. Nós somos assediados moralmente o tempo todo? Nós não podemos reivindicar os nossos direitos? Os senhores devem estar acompanhando. Desde abril, todas as nossas paralisações, nós tivemos o desconto dos nossos salários. E o que vai ocorrer? Se descontou do salário, nós não devemos nada. E os alunos vão ficar como? Para ter o ponto de 200 dias de ano letivo. O professor não deve mais nada. O servidor não deve mais nada. Porque ele não trabalhou aquele dia para reivindicar o direito durante a campanha salarial. Feito tudo dentro da lei. Unicato com todos os prazos ao executivo. Mas ele mesmo assim descontou do salário. Passando-se por cima do judiciário, que é quem pode julgar legal ou ilegal o movimento parentista. E nós não devemos absolutamente nada aos nossos alunos, nem aos pais dos nossos alunos. Porque pagamos em dinheiro. E quem vai providenciar a reposição desses dias de aula para esses alunos, não é um problema nosso. Temos aqui a Secretaria da Educação para responder como é que vai reposar esse dia de aula aos alunos. Porque nós, trabalhadores, não lemos repouro, porque já pagamos em dinheiro.